Salve, salve, rapaziada da Queda Livre, meu nome é Thiago Cruz, nós estamos aqui no Centro Nacional de Pará, que é de escola Queda Livre, Moituva, Sampa, Planeta Terra, olha lá, apresenta um amigo aí que só fala japonês, tá meio difícil Bom, não tem muito o que falar, vou pegar o maluco aqui desses japonês coreanos Bom, galera! 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 Ué, galera, vem, vem! Estou batendo o queimbra! Estou batendo!